Fala galera, beleza? Tchuruhutsnay trazendo mais vídeo pra vocês Galera, hoje eu já tô mostrando aqui um vídeo de um giveaway aqui, beleza? Da XY Finance, a Croshain, junto com a KuCoin, beleza? Vocês vão precisar aqui de uma carteira da Metamask, beleza? Ou Coin98, beleza? Pra quê? Porque vocês vão precisar de uma carteira, galera, que possa suportar tanto a moeda XY Finance, beleza? Rede Polygon ou Ethereum, como da KCS, da KuCoin, beleza? Eu vou tá mostrando aqui, certo galera? O AirDrop aqui é sem referência, beleza? Então todo mundo tem chance de ganhar, então corre lá pra fazer, beleza galera? Tá mostrando aqui pra vocês Pra quem não sabe, também a XY Finance, ela tá aqui na ThunderCore, beleza? Essa Croshainzinha aqui, que ela tá começando a se destacar aí galera Então vamos fazer esse giveaway pra gente ganhar esses tokens aí, beleza? Pelo menos tentar recuperar o perdido lá na PolyScan Island Vamos nessa galera Então aqui galera Tá aqui o AirDrop, beleza? XY Finance e KCC estão empolgados em oferecer 1000 em XY e KCS, beleza? Giveaway, período da campanha, do 9 do 5 a 16 do 5, beleza? Complete todas as tarefas para ganhar 1000 dólares aqui, né? É equivalente a XY e KCS 50 vencedores serão escolhidos, beleza? Aleatoriamente, como vocês estão vendo aqui, ó Detalhe aqui galera, ó O endereço da sua carteira deve poder receber XY na Polygon E a KCS da KuCoin, beleza? Beleza? Todos os participantes tem chance de ganhar Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações Aqui ele diz que terão mais eventos em breve, beleza? Beleza? Aqui da parceria deles aqui da XY com KCS, beleza? E aqui galera, bem simplesinho, beleza? Aqui você vai entrar aqui no giveaway aqui pelo seu Pelo que você acha melhor, beleza? Eu vou entrar aqui com um e-mailzinho Pronto Aqui vocês já logaram Primeira coisa aqui, seguir a XY Finds, beleza? Vocês vão lá, segue eles Ativa o sininho lá Beleza? Eu vou estar fechando aqui a câmera aqui galera Para ficar melhor aqui para vocês Vocês estão vendo aqui, já estou seguindo Pediu para ativar o sininho A gente bota aqui Vamos voltar lá agora Já foi o primeiro Aqui siga a KuCoin oficial Eu também já sigo galera, é a mesma coisa Esse aqui eu não sigo Aliás, já estou seguindo também Que é um game, beleza galera? Esse Galaxy Y aqui é um game também deles lá Vamos voltar lá, já foi completo Siga esse wake de 9 aqui, vamos lá Seguindo também Ativa o sininho Depois eu volto lá para ativar o sininho do outro lá Continuar Junte ao Discord oficial Só vocês clicar aqui galera Já vai direto, eu já estou lá Vou só confirmar aqui, beleza? Aqui ó, pedindo para seguir Se juntar aqui o Discord da KuCoin Esse aqui eu ainda não estou Vocês vão aceitar aqui o convite Geralmente galera, vai ter uma Vocês vão ter que confirmar, beleza? Vocês vão ter que verificar aqui ó Só vocês clicar aqui em Li Concordo com as regras Concluído Vamos só olhar aqui agora Ver se a gente já pode falar Se a gente puder conversar Então a gente já está liberado Foi aceito no grupo, beleza? É, vamos voltar lá para o próximo Aqui a gente clica em Continuar Aqui ele está pedindo para retweetar o Twitch A gente clica aqui, beleza? Marcar três amigos Beleza? Aqui ele vai dar As coordenadas aqui Para a gente estar seguindo Aquelas mesmas galera lá Opa Alarmazinho aqui galera Então aqui a gente vai dar like Vai retweetar com o comentário Aqui a gente vai pegar Aqueles três brothers lá Que a gente já deixa salvo Beleza galera? Copiou Retweeta aqui, beleza? A gente vai aqui nos comentários Aqui também Marca os três lá E responde Aqui a gente vai só conferir Se a gente está seguindo Todos esses perfis aqui Seguindo o primeiro Seguindo o segundo E seguindo a KCC aqui, beleza? E é isso aí galera Agora a gente vai voltar lá no No formulário No formulário Beleza? Aqui a gente vai confirmar a entrada Aqui ele vai pedir para a gente Se juntar no Telegram Vocês vão lá Se juntam lá no Telegram Já foi Já estamos aqui Beleza? Vamos voltar lá no Vamos lá continuar Já foi Aqui ele vai pedir para a gente Se juntar no Telegram oficial Da Da Cucô Inglês Beleza? Comunidade inglesa Também já estou A gente volta lá E só confirma Pronto Mais uma entrada Agora galera Vem a parte da carteira Beleza? Aqui ele vai pedir a carteira Beleza? Ou Polygon Ou KCC Mas ela tem que aceitar as duas Então vamos usar a Metamask Beleza? Está aqui a minha Metamask Deixa eu travar aqui Desbloquear A carteira vai abrir aqui Galera Como vocês estão vendo aqui Estamos na rede da Da Polygon Beleza? E Tem aqui também A KCC MyNet Beleza? Eu vou estar usando a Da Cucô Inglês Aqui Beleza? A gente vai clicar aqui Vamos clicar aqui em receber Copia aqui o texto Copia o texto não Copia aqui a nossa Carteira Vamos colar aqui E dar continue Galera E é isso aí Como vocês estão vendo Não tem nada aqui Para referência Beleza galera? O vídeo foi esse aí Quem gostou Curte, compartilha Deixa aquele like aí Para ajudar o canal Galera O canal está começando Mas está começando A aparecer gente Beleza? Tamo junto Valeu